Fala, brindeiros! Tudo bom com vocês? Lucas Soares, diretamente aqui do canal da Transfix. E hoje, pessoal, com mais um vídeo passo a passo. Mas, antes da gente começar esse vídeo, deixa eu lembrar que quem escolhe o conteúdo que vai ao ar aqui no nosso canal são vocês, através das enquetes que a gente realiza no nosso Instagram. Então, se você ainda não segue o nosso Instagram, não perde tempo. Estou deixando o arroba aqui. Segue lá, porque além das enquetes, pessoal, a gente também solta muito conteúdo bacana. Mas, falando em enquete, o ganhador da semana passada foi o nosso toner branco Backlight para impressoras HP. E aí, está curioso para ver como que trabalha com ele? Então, já sabe. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora. Curte o vídeo desde o início, que é para fortalecer o nosso canal. E é isso aí, pessoal. Vamos deixar de enrolação, puxar a vinheta e vamos começar esse vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui o nosso vídeo. E como eu falei para vocês, o vídeo de hoje é sobre o nosso toner branco. Mas, eu sei que tem muita gente que ainda tem dúvida de como trabalhar com ele. Por isso, pessoal, eu vou mostrar aqui todo o passo a passo. Lembrando, se você quiser ouvir o vídeo mais completo, eu vou deixar um link na descrição, no qual eu mostro todo o passo a passo de como você trabalhar com o toner branco. Mas, vamos aqui para a gente continuar esse vídeo de uma forma mais dinâmica. Primeira coisa, pessoal, que a gente vai fazer aqui é a troca do toner. Então, no caso, eu vou vir aqui na nossa impressora, vou tirar aqui o toner preto. Tirei aqui o toner preto. Vou deixar ele aqui com cuidado. E agora, pessoal, vou fazer a troca e vou utilizar o nosso toner branco, tá certo? O toner branco Back White. E hoje eu estou utilizando, pessoal, a impressora HP CP1025. Então, vamos ver, cara, ele vem bem embaladinho. Deixa eu afastar aqui, ó. Vou tirar aqui a proteção. Como vocês podem ver aqui, ó, o pigmento na cor branca. E agora, o que a gente vai fazer é colocar ele aqui na nossa impressora, né? Deixa eu só colocar aqui. Prontinho, ó. Então, coloquei, vou fechar. A partir do momento que eu fechar, pessoal, ela vai começar a fazer o alinhamento, tá? Então, vamos aqui. Bom, pessoal, depois que ela fez aqui, ela calibrou, né? Ela fez todo o processo que é automático dela. Agora, a gente vai fazer a impressão. Aqui na nossa impressora já tem uma folha, tá certo? Aqui eu vou utilizar o papel Top Transfer, 90 gramas, tá? Papel aí com uma qualidade excelente da Transfix. E agora a gente vai fazer a impressão. Deixa eu puxar um pouquinho mais para trás. Para a gente poder ver aqui a impressão. E vir aqui no computador. Eu vou imprimir. Agora, vamos lá para a impressão. Bom, pessoal, prontinho, ó. Parar aqui é um pouquinho. Primeira coisa que eu fiz foi trocar os tôneres, tá certo? Tirei o toner preto, coloquei o toner branco no lugar. E na hora de fazer a impressão, pessoal, eu coloquei como se a minha arte fosse toda preta. Porque aí a impressora, ela está entendendo que o toner que está aqui é na cor preta. Mas a gente sabe que é o branco. E ele vai ficar assim, ó, dessa forma. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem a impressão aqui. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Estou com a arte impressa. Vou fazer a giro para cá. E a gente continua com esse vídeo passo a passo, tá bom? Bom, pessoal, colocamos a máquina aqui. Ela já estava aquecendo. Vamos ver aqui a temperatura. Pessoal, ela está um pouquinho alta, está a 240 graus. Mas a gente vai conseguir trabalhar tranquilo com essa temperatura, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês, primeiramente, o que foi que eu escolhi personalizar hoje. Olha só. A gente vai personalizar um pedacinho de MDF, tá? Um MDFzinho, temos aqui a moldura. Mas tem um detalhe, pessoal, esse MDF, não sei se vocês conseguem ver, ele é um pouco áspero aqui. Então, como eu queria fazer um efeito bem bonito, eu pintei ele no spray preto para dar aqui esse destaque fosco. E agora a gente vai fazer a aplicação, tá certo? A máquina está em 240. A arte que a gente já imprimiu e eu já cortei. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá para a personalização. E agora a gente vai fazer um efeito bem bonito. Bom, pessoal, já cheguei aqui a máquina, está por causa do som. Como vocês podem ver aqui, a arte é um pouco grande, então eu tive que passar duas vezes de um lado, duas vezes do outro. E fiz uma completação, e completei aqui, né? Passando nas duas laterais. Então, vamos ver aqui o resultado juntos, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lembrando que eu estou utilizando o MDF com alguns releiros, então vamos ver aqui o resultado. Ai, gente, olha que lindo. Olha que lindo que ficou. Olha essa qualidade. Não, fala sério. Eu sabia que ia ficar bom, mas eu nem imaginei que ia ficar tão maravilhoso assim. Agora, vamos montar para ficar o resultado 100% que a gente quer, né, gente? Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui na monturazinha dele, para finalizar aqui esse vídeo. Super bacana. Gente, olha só que legal. E outro detalhe, pessoal, deixa eu falar para vocês que eu comprei esse quadro aqui completo, desse jeito aqui, eu comprei por R$5,00 em uma loja de R$1,99, né? Nessas lojas de varejo. Fiz só a pintura com preto no MDF, e ele ficou assim, gente. Olha que perfeito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Deixa eu pegar aqui mais uma vez para a gente ver o resultado. Gente, fala sério, olha como ficou super bacana aqui esse quadro. Para você vender como decoração, com certeza vai ter um ótimo lucro, tá certo? E é isso, lembrando aí mais uma vez, se você gostou do vídeo, não curtiu no início, curte agora que é para fortalecer o nosso canal. Não é inscrito? Aproveita, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal da Transfix. E é isso, pessoal. Lucas Soares, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!